oi pessoal mais uma vez estou de volta gravando mais um vídeo especial mas antes disso convido você para curtir compartilhar com seus amigos ativar notificação e deixar o seu like por favor é muito importante então o nosso assunto de hoje vai ser boas maneiras conhecemos boas maneiras em português língua de cuno boas maneiras usamos muitas das vezes em nossa casa no trabalho na escola em quais que ocasiões ok então vamos conhecer começamos com bom dia na me e o nem boa tarde na me e já o nem boa noite na me e e por favor o paca nunca nunca pá com licença pática dá licença conca penca obrigado moente muito obrigado moente ma me desculpe ou me desculpa se você gostar do vídeo compartilhe curte e deixe seu like aqui ok você vai me ajudar muito eu conto com você se você quiser interagir comigo deixe seu comentário aqui embaixo eu vou te responder com muita alegria